Fala galera, aqui quem está falando é a Iglesias Ferreira, para mais um desafio, meu amigo Arélio, minha cara, meu amigo Arélio, cheio, quase que ele engoliu o ovo naquele dia, vocês lembram, ele foi quebrava, ele que engoliu, ele se deu bem depois, pronto, ele vai segurar as coisas aqui, vai ser ele, primeiro vai ser eu, primeiro vai ser ele, depois vai ser eu, agora vai ser de olhos fechados, não pode abrir não, senão vai perder a surpresa, ele vai ganhar, vamos começar, tem que botar a mão aqui assim, olha, aqui, tem que segurar, Segura, segura, quando você fecha os olhos, fica com a mão aberta, fica com a mão aberta, aí eu vou botar o negócio para a mão, vai ter que segurar, abre a mão, sim, fica assim, com a mão aberta, vai para trás o braço assim, assim, não, eu passei para dentro, para dentro, tudo bem, assim, sim, mais assim, fica assim, vou fechar os olhos, tem que ficar agravado, ah rapaz, não pode abrir mais não, a brincadeira tem que valer, Pode abrir mais não, vou começar a contar a partir de agora, não, um, vai gravando aí, precisa, por um tempo que eu consigo segurar, dentro de mim ele, Oh, né, com estado, né, com eu peguei. Olha que coisa linda.